Eu sinto muito, senhorita Summer, mas eu acho que não há conserto. Então, o que vamos fazer agora? Andrews, quanto tempo mais para chegarmos a Corinto? Uns 12 quilômetros, senhorita Summer. É pegar ou largar? Andrews, não posso continuar. Preciso de uma pausa. Senhorita Summer... Excelente ideia, senhorita Summer. Andrews. Sim, senhorita. Conheço você há muitos anos. Sim, senhorita. Você praticamente me criou. Acho que podemos dizer que sim, senhorita. Andrews. Sim, senhorita. Eu não sei o seu primeiro nome. Hora de ir, senhorita Summer. Eu penso que mais uns 30 quilômetros, senhorita Summer sempre em frente. Espere, Andrews. Quero te perguntar uma coisa. Preciso que me conte a verdade. Mas é claro, senhorita. Por que você me aguentou? Por que não continuou em frente e me deixou para trás? Eu presumo que pela mesma razão porque fiquei com você e sua família todos esses anos. Estou esperando. Esperando o quê? Por você, senhorita. Esperando que me mostre quem realmente é. Debaixo dessa maquiagem, desse cabelo, dessas roupas chiques e desse diamante. Eu não sei quem eu sou. Não há problema, senhorita. Eu sei. É por isso que estou feliz por tê-la esperado. Senhorita, cuidado! Não! Senhorita, cuidado! Vamos, nós temos que ir. 30 quilômetros à frente, senhorita. Vai conseguir. Não sem você, por favor.